sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós no dia de hoje conversando sobre a mediunidade. Estamos assim na análise, né? Na conversa acerca das dissertações espíritas, que é exatamente o capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. E hoje nós teremos surpresas ao final do nosso programa. Enquanto isso, a gente vai ler a dissertação 24, que é exatamente sobre as reuniões espíritas. E é uma página de Jorge, que é o espírito familiar. E ele fala assim, falar-vos-ei da necessidade, nas vossas sessões, de observar a maior regularidade, isto é, de evitar qualquer confusão, qualquer divergência nas ideias. A divergência favorece a substituição dos bons espíritos pelos maus. E quase sempre são os primeiros que se apostam das perguntas propostas. Por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, como evitar as ideias contraditórias, a distração, ou pior ainda, uma vaga e zombeteira indiferença. Este meio, eu gostaria de achá-lo eficaz e certo. Talvez ele esteja na concentração dos fluidos espaços em torno dos médiuns. Só eles, mas principalmente os que são amados, retém os bons espíritos na assembleia. Mas a influência deles mal é suficiente para dissipar a turba dos espíritos levianos. O trabalho do exame das comunicações é excelente. Nunca seria demais aprofundar as questões e sobretudo as respostas. O erro é fácil, até para os espíritos animados pelas melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito desvia-se do assunto que ele esgota, logo que o concebeu, a mobilidade e a indiferença para com certas formas convencionadas. Todas essas razões e muitas outras, os obrigam a dispensar apenas uma confiança limitada e sempre subordinada ao exame, mesmo quando se trate das comunicações mais autênticas. Então, Geórgio vem falando aqui, né, sobre a questão da regularidade. Regularidade, não só no exercício mediúnico, mas regularidade na nossa frequência à casa espírita. O médium tem que ter essa regularidade, porque senão, Chico Xavier já falava, se eu ficar uma semana sem a psicografia, sem o contato com os bons espíritos, eu desafino. Gente, se ele desafina, imagina a gente. É por isso, gente, que as casas espíritas têm mantido essa regularidade e através dos meios que nós temos agora, que é através da internet. Mas algumas casas não conseguem ainda, são poucas, que não conseguem ainda essa ferramenta. Então, o que elas fazem? Indicam outras. E nós temos, graças a Deus, graças a Deus mesmo, graças a Jesus, graças a Ismael, esses espíritos responsáveis pela condução doutrinária no nosso país, uma variedade inestimável. Então, é só a gente querer que a gente pode estar sintonizado. Temos os audiolivros maravilhosos. Pessoalmente, eu posso até conversar com vocês sobre isso, né? Já que é nesse período em que tivemos a devolução das duas tias para o plano espiritual, eu andava muito da minha casa para a casa delas ou da minha casa para o hospital, para a UTI, era uma caminhada longa. E nessa caminhada, eu ia ouvindo a codificação através daqueles narradores excelentes e ia me mantendo em contato com a informação doutrinária. E tudo isso é importante para nós médiums, né? Essa vigilância, esse cuidado, essa convergência. Não é que sejamos iguais, somos diferentes. Mas a divergência de opiniões, ela não deve interferir na divergência de sentimentos. E tudo isto é um trabalho de aprendizado. Tudo isto é um trabalho de educação. Como é que eu posso analisar as respostas e as questões? Se eu não tenho uma base de estudo, mas sobretudo uma base de convivência com os bons espíritos? Se eu não sei, como é que eu posso estabelecer a simpatia com eles? Então, se eu ignoro esses aspectos, eu facilmente sou lesada, serei lesada. Se eu coloco toda a minha confiança no único médium, nos médiums, também ocorre esse risco. Porque ele fala, né? A influência do médium pode afastar os espíritos levianos? Pode. Mas ele fala aqui, ó. Mas ela não é suficiente. É necessário o exame das comunicações, as questões, as respostas. Que às vezes a criatura está animada das melhores intenções, mas vive um tempo de ignorância. E é em função dessa importância do trabalho de educação, que nós vamos realizar no Centro Espírita Leão Deni, no Céu de Ao Vivo, online, né? O primeiro encontro de educação à luz da doutrina espírita. E o tema será, diante do aprendizado, quais são as opções? Porque será que a gente tem a consciência que estamos aprendendo? Será que a gente tem essa consciência que a mediunidade é esse grande instrumento, essa grande ferramenta para a nossa melhoria? Será que a gente tem essa consciência que, como espíritas, mediunidade não é coisa de adulto, mediunidade é coisa para todo mundo. E é então, gente, nesse momento, né? Que a gente vai pedir às nossas queridas Luciana, que a gente chama de Motolinha, Luciana Motola e Renatinha, que nos fale um pouco acerca dessas questões. Olá, pessoal! Muito bom estar aqui com vocês que estão ligados na Rádio Rio de Janeiro. Estamos passando aqui para fazer um convite especial, na verdade, imperdível. No próximo dia 12 de julho, de nove ao meio-dia, teremos o primeiro encontro sobre educação à luz da doutrina espírita. Com o tema, diante do aprendizado, quais são as opções? Ficaremos muito felizes em compartilhar com vocês um leque riquíssimo de opções de aprendizado que a nossa doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus trazem com muito amor e eficiência para a educação do Espírito imortal. Quem de nós não vive se perguntando, como educar meu filho em um mundo tão turbulento? Como evangelizar aquele grupo que está sob a minha responsabilidade agora? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar diante daquela situação tão complexa? O que eu preciso compreender enquanto educador, evangelizador, pai ou responsável? Que habilidades e questionamentos eu preciso desenvolver em mim? Que proposta de educação a doutrina espírita, Jesus, tem a nos oferecer? Afinal, quais são as opções? Olhem, pessoal, quantos despertamentos importantes precisamos ter para bem conduzirmos essa missão de amor que Deus nos confiou, a educação do ser. Bem, diante de tantas opções de aprendizado, o nosso encontro apresentará dois blocos de estudo. No primeiro bloco, o nosso estudo, através de uma conversa fraterna, se baseará no livro Nossos Filhos São Espíritos, capítulo 2, de Hermínio Miranda. Hermínio nos ajudará a enxergar o espírito imortal que reside naquele corpo infantil ou naquele corpo do adolescente. Quem ele é? O que ele traz consigo? Que necessidades ele traz na atual encarnação e que precisam ser trabalhadas, superadas ou aperfeiçoadas? São muitas as reflexões, não é? E isso somente no bloco de estudos 1. Querem mais? Então vamos lá. No bloco 2, as nossas reflexões serão norteadas pela parábola O Mordomo Infiel, que se encontra no livro em torno do mestre, do autor Vinícius. Bem, além de exemplificar, nós sabemos que Jesus também educava as almas através de suas parábolas, não é mesmo? As parábolas de Jesus são recheadas de ensinamentos, abordagens e, por que não dizer, de uma pedagogia totalmente voltada para atender, cuidar e tratar dos anseios e necessidades do Espírito. Na parábola do Mordomo Infiel, conseguimos perceber e compreender a didática divina. Conseguimos compreender como Deus nos conduz no processo educacional. A parábola oferece informações muito valiosas de como nos conduzir na educação do Espírito sob a nossa responsabilidade. Neste bloco 2, também teremos informações preciosas acerca da educação para trocarmos com vocês. Esse estudo sobre educação, a luz da doutrina espírita, nos atrai de forma incrível, não é verdade, pessoal? Afinal, estamos todos inseridos no processo de educação, ora educando, ora sendo educados. Vamos adquirindo a consciência de que quanto mais educado o indivíduo for, mais equilibrado, mais feliz e mais capaz ele se tornará. Agora, percebam que interessante, sabemos que o processo de regeneração do planeta já começou e essa regeneração certamente se dará com a força e o impulso da educação. A educação em seu mais profundo significado, a educação do Espírito. E então, vocês não podem ficar fora dessa. Vamos nos capacitar juntos nesta arte de educar? O patrono de nossa amada casa, León Denis, já nos orientou. Para uma sociedade nova, é preciso homens novos. Vamos juntos nesta empreitada? Venham estudar conosco no próximo dia 12 de julho de 2020, de 9 ao meio-dia, pelo canal do CELD no YouTube, CELD Ao Vivo. O link estará disponível no site do CELD, celde.org.br barra CELD Ao Vivo. A apostila do nosso encontro também será disponibilizada no site do CELD. Ah, e temos uma novidade, hein? O nosso encontro será também totalmente transmitido em libras, inclusive as nossas evangelizações. Agora uma outra informação interessante e importante para o conhecimento de vocês. Este é o primeiro encontro sobre educação à luz da doutrina espírita. Esse encontro, pessoal, nasceu da união do até então Seminário de Pedagogia Espírita na Educação e do Encontro Espírita para Evangelizadores, Pais e Responsáveis. A união destes dois encontros nos ajuda a entender que não basta simplesmente educar, é preciso fundamentalmente evangelizar. Assim, alcançamos a educação integral do Espírito imortal. Sabemos que existe uma necessidade emergencial, necessidade de nos capacitarmos nesta educação integral que consiste em auxiliar o Espírito, que pode ser o seu filho, o meu neto, o seu enteado, o nosso evangelizando, enfim, a governar-se com segurança e autonomia sob as bases cristãs e cumprir, assim, com maior êxito, essa sagrada missão. Muito bom, não é mesmo? É contagiante estudarmos e trabalharmos com a educação que nos impulsiona para a frente e para o alto. Então, avante! Ficaram motivados, não é? Então venham descobrir e estudar conosco tudo de bom e de belo que o primeiro encontro de educação, à luz da doutrina espírita, preparou para compartilhar com vocês. Nós, da equipe de trabalhadores, esperamos todos com muito carinho e, sob as bênçãos e a permissão de Deus, o encontro receberá a todos e a todas com as vibrações amorosas do nosso Pestalozzi e a alegria contagiante de Leopoldo Machado, nossos patronos queridos e exemplos fiéis de educadores de almas. Abraços fraternos, pessoal, e até lá, até domingo, dia 12 de julho. Olá, pessoal querido da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Renata e eu estou aqui, em nome da equipe da Evangelização Infanto-Juvenil, do primeiro encontro sobre educação à luz da doutrina espírita, para complementar o convite que a nossa querida Luciana acabou de fazer para vocês. Nós queremos convidar todos vocês para assistirem à evangelização do encontro, juntamente com suas crianças e seus jovens. O encontro vai acontecer no canal CELD ao vivo do YouTube e as evangelizações vão estar disponíveis no site do CELD, em formato de vídeos gravados previamente. Um para cada faixa etária. Vai ter vídeo para os bebês, para as crianças da faixa etária de 3 a 6 anos, para os de 7 a 10 anos e para os jovens de 11 a 18 anos. Nós queremos falar que foi um grande desafio organizar essa evangelização do encontro nesse formato de vídeo, porque sempre houve esse trabalho de evangelização nos encontros, quando eles acontecem presencialmente. E nós podemos interagir, nesse caso, com as crianças, com os jovens, olhando no olho, fazendo dinâmicas com a participação deles. E nós, por conta da pandemia, e de não podermos estar juntos presencialmente, nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que nos adaptar para podermos levar com muito carinho a evangelização para as crianças e para os jovens nesse novo formato de vídeo, com um tempo bem menor do que a gente estava acostumado. E agora é uma grande alegria ver o trabalho todo pronto, ver esse desafio superado. E o que vai ser trazido para as crianças e para os jovens? Bom, para as crianças, nós teremos historinhas e reflexões, falando sobre as diferenças das posturas de cada um diante das situações, já que somos individualidades, cada um com as suas características, um diferente do outro. Vamos falar sobre sentimentos e como podemos administrar esses sentimentos. e também vamos pensar sobre o que cada um pode fazer com o que tem de talento, de possibilidade, em favor do próximo e de um mundo melhor. E ainda serão propostas atividades para eles, e teremos oficinas ensinando a fazer alguns dos materiais que foram usados nos vídeos, e muito mais, né, com tudo com muita alegria, com muito carinho para as crianças, para os pequenos. E para os jovens tem um estudo bem dinâmico, com base na parábola do mordomo infiel, aquela que a Luciana falou ainda há pouco. E aí eles vão ser incentivados a refletir sobre as suas ações, sobre as suas responsabilidades, sobre o uso das suas habilidades, sobre esse momento de pandemia que nós estamos vivendo com os seus desafios e aprendizados. E vão perceber que a pandemia nos possibilita conquistar amigos através de nossas ações em favor do próximo, e que assim nós crescemos não só individualmente, mas também coletivamente. Eles serão levados também a se verem como espíritos imortais que tiveram um planejamento reencarnatório, e pensar como eles estão administrando isso, esse planejamento que foi feito. Vão pensar também em como a doutrina espírita pode ser um recurso de amparo e de socorro para esse momento que estamos vivendo, e para outros momentos da vida também. Enfim, pessoal, está imperdível. Foi tudo preparado com muito carinho para os pequenos, para os jovens, e vai estar tudo disponível lá para eles. Para acessar os vídeos da evangelização, é preciso ir no site do CELD, que é www.celd.org.br. Aí você vai clicar em Programação Doutrinária e depois em Evangelização. E aí vai escolher a faixa etária, pode até ver todas as faixas etárias, se quiser. Então fica aqui, pessoal, o nosso convite com muito carinho para o próximo domingo, dia 12 de julho, de 9h ao meio-dia, o primeiro encontro sobre educação à luz da doutrina espírita. Serão todos muito bem-vindos e nós ficaremos muito felizes com a presença de todos vocês. Vibrações amorosas para todos e até lá. E assim, amigos, ouvindo as nossas queridas companheiras, que com muita atenção, com muita simpatia, solidariedade, nos explicaram o trabalho, é muito bom. E a gente, só um segredinho, a gente no CELD está tendo, através da evangelização dos encontros, uma grande afluência de crianças e jovens. Então, porque é muito interessante e é dentro dessa metodologia, dessa tecnologia, que eles estão sendo obrigados, vamos dizer assim, entre aspas, a aproveitar para o aprendizado. São as aulas escolares, as aulas não presenciais, em que eles têm que se instrumentalizar. Então, a evangelização vai adquirindo um outro aspecto. Ela deixa de ser aquilo que muitos pais, até, infelizmente, achavam que não era muito atrativo, que não era muito bom, que não era muito convidativo. Então, agora, a nossa criança, o nosso jovem, está descobrindo, através desse momento de pandemia, de expiação e de provas coletivas, a importância da evangelização, a importância dessa instrumentalização, para quê? Para a análise das mensagens dos Espíritos que chegam por todos os cantos. Muitas vezes, até através do coleguinha encarnado, através daqueles médiuns ignorados, estamos sendo convocados e convidados a estarmos www.celde.alvivo no domingo, dia 12 de julho, das 9 às 12 horas, no primeiro encontro de educação à luz da doutrina espírita. E o tema é Diante do aprendizado, quais são as opções? Que possamos estar muito unidos, neste momento, para nos fortalecermos para os próximos. Somos todos convidados, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.